Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra você os diferentes tipos de creatina que você encontra aí no mercado. Certamente quando você vai a uma loja de suplementos ou vai acessar algum site ali pra comprar a sua creatina, você se depara com vários tipos de creatina e fica sem saber qual escolher, porque você encontra creatina monohidratada, micronizada, alcalina, creatina HCL, que é uma novidade que vem chegando aí no mercado. O vendedor diz que tem creatina com carboidrato, creatina sem carboidrato e você fica naquela confusão sem saber qual é a melhor pra você e qual vai ser o melhor custo-benefício pra tua finalidade. Então se você tem alguma dúvida a respeito desses tipos de creatina, fica comigo até o final que hoje eu vou explicar tudo detalhadamente, cada uma delas e tenho certeza que você vai sair daqui sabendo escolher a melhor creatina pra o teu objetivo. Então pra você que não sabe qual a composição da creatina, ela é composta por três tipos de aminoácidos, a metionina, a agilina e a guicina. São esses três aminoácidos aí que compõem o suplemento de creatina. Os principais objetivos de você suplementar com a creatina é justamente pra você melhorar a sua performance durante o treino. A creatina vai te ajudar bastante no aumento de energia durante o treino, na sua recuperação muscular, no aumento de força, vai auxiliar no ganho de massa magra, tá? E vai ajudar também aí na sua recuperação pós-treino. É um suplemento muito bom e é aquele suplemento que mais tem estudos e comprovações científicas aí a respeito dos seus benefícios. Existia um mito aí a respeito do consumo de creatina, mas hoje em dia a gente sabe que é um suplemento que é muito seguro e que realmente te traz resultados. Então vou partir aqui pra o primeiro tipo de creatina que é a creatina monohidratada. Essa creatina é a creatina que é mais popular, que a gente encontra mais aí nos comércios, nas lojas de suplemento e nas plataformas também aí na internet. É uma creatina que ela vai ser composta basicamente por 88% de creatina e 12% de água. A diferença dessa creatina pras outras é que ela vai ter uma absorção mais lenta que se a gente for comparar a outras creatinas que eu vou listar aqui, tá? E as vantagens de você optar por uma creatina monohidratada é porque ela é a creatina que é mais estudada aí no meio acadêmico, tem evidências científicas, tá? Então é um suplemento seguro, também é uma creatina que vai ter um custo-benefício mais acessível, vai ser uma creatina mais barata se comparada às outras creatinas. E você também pode estar utilizando ela misturada com outras bebidas, como por exemplo em um suco, em uma vitamina ou em teu shake aí pós-treino, que vai ser bem interessante você utilizar em qualquer uma dessas formas aí, dessas estratégias. Os contras da creatina monohidratada é que ela passa pelo processo de filtragem mais simples, então ela vai ser uma creatina que vai ter uma absorção mais lenta. Em algumas pessoas podem apresentar um desconforto estomacal, mas isso aí também são casos, digamos que raros, algumas exceções. E normalmente são quando as pessoas utilizam dosagens mais altas, como por exemplo dosagens de 20 gramas de creatina por dia. Mas pra você que utiliza aí cerca de 5, 6 gramas por dia, dificilmente vai sentir esse desconforto. A próxima creatina aqui dessa lista é a creatina micronizada. E ela não é tão diferente da creatina monohidratada, mas eu vou trazer aqui alguns detalhes que ela tem. A creatina micronizada, ela passa ali pelo processo de filtragem, assim como a creatina monohidratada. Ou seja, ela vai conter 88% de creatina e 12% de água em sua composição. Porém, a creatina micronizada, ela vai passar pelo processo ali da quebra dos cristais mais refinada. Ela vai ter 10 vezes mais os cristais quebradinhos, se a gente for comparar com a creatina monohidratada. Então ela vai ter uma absorção mais rápida aí pelo teu organismo. Mas talvez você possa estar pensando, então Alexandre, já que meu corpo vai absorver ela aí de forma mais rápida, eu vou conseguir ter mais resultado com a creatina micronizada do que com a monohidratada? Não pessoal, o teu corpo vai absorver ela de forma mais rápida, porém você vai ter o mesmo resultado que você teria com a creatina também monohidratada, tá? Então, basicamente os benefícios dela é que ela vai promover uma absorção mais rápida pelo teu corpo. Dificilmente você vai sentir algum desconforto, justamente por ser uma creatina que teu corpo absorve de forma mais rápida. E a desvantagem dessa creatina é que normalmente ela é comercializada com o valor mais caro, se a gente for comparar aí a creatina monohidratada. Pessoal, antes de partir para a próxima creatina, deixa aqui abaixo nos comentários qual é a creatina que você estava fazendo uso, ou qual é a creatina que você está utilizando, se é uma monohidratada ou uma micronizada, para a gente poder saber qual é a creatina que é mais popular aí entre os marombeiros, tá? Até para o pessoal que vai chegar aqui e assistir ao vídeo, conseguir aí ter esse feedback de qual creatina realmente comprar. E a próxima creatina aqui da lista vai ser uma junção entre a creatina monohidratada e a micronizada. Às vezes você pode pegar um suplemento aí e observar que vai conter lá, creatina monohidratada e micronizada. Isso significa que ela fica ali entre o meio termo, tá? Entre a monohidratada e a micronizada. Ela não vai ter uma absorção tão rápida quanto a micronizada, porém não vai ter uma absorção também tão lenta quanto a monohidratada. Então basicamente aí a diferença dela é essa. Mas ela vai também aí te promover os mesmos benefícios que essas outras duas que eu já listei anteriormente. E a próxima creatina que eu vou listar aqui é uma creatina que já é menos conhecida comparada às outras que eu listei anteriormente, que é a creatina alcalina. Ela é uma creatina que vem com a proposta de ter um pH mais elevado. Então ela vai se tornar mais estável por um período maior de tempo em soluções líquidas. Assim, teoricamente, teu corpo vai conseguir ter um aproveitamento melhor do suplemento. Mas com toda essa tecnologia aí vai ter um preço, tá? E isso torna esse suplemento mais caro se a gente for comparar as outras versões que eu já listei aqui. Então é uma creatina que teu corpo vai conseguir ter um melhor aproveitamento, vai conseguir ter uma absorção mais rápida. Mas o contra dessa creatina é que é uma creatina que não tem muitas comprovações científicas quando a gente vai comparar ali com a creatina monohidratada, a primeira que eu já listei aqui. Também tem outra creatina aí que vem chegando no mercado e é uma inovação aí no mercado da suplementação, que é a creatina HCL. Basicamente ela é uma creatina monohidratada com adição de um grupo de cloridato, o que a torna também uma creatina com absorção mais rápida. E isso faz com que a creatina obtenha um sal e seja um suplemento mais solúvel, tendo uma resposta mais eficiente aí na absorção pelo teu organismo. E a sugestão de consumo da creatina HCL é que você consuma uma quantidade menor do produto se comparar da creatina monohidratada e você vai conseguir ter os mesmos benefícios e uma absorção mais rápida pelo teu organismo. A desvantagem desse produto é que vai ter um custo, assim como a creatina alcalina, então a creatina que é mais cara, tá? E também é uma creatina que não contém aí muitos estudos, assim como tem com a creatina monohidratada. Também tem outros tipos de creatina aqui, pessoal, que são as creatinas saborizadas. Basicamente são creatinas monohidratadas e que são misturadas com algum tipo de carboidrato, como por exemplo a maltodextrina, a palatinose. Isso aí é uma forma das empresas produzirem o produto que seja mais barato pra que o público consiga consumir mais aí esse tipo de suplementação. Basicamente a creatina saborizada, tipo num pote de 300 gramas, vai conter 150 gramas de creatina e 150 gramas de carboidrato, que pode ser o malto ou a palatinose. E como eu já falei, é um produto que vai ser mais barato se a gente for comparar uma creatina pura, uma monohidratada, né? E também, pessoal, tem aquelas creatinas que vão vir aí com o selinho CreaPure, que isso aí significa que é uma creatina que vai conter uma matéria-prima importada. A empresa brasileira comprou a matéria-prima importada da Alemanha, a CreaPure, e confeccionou o seu produto. Então você vai estar levando pra casa uma creatina que vai ter uma confiabilidade melhor aí no mercado e uma creatina com um grau de pureza muito maior se comparado a uma creatina monohidratada tradicional. Eu listei aqui vários tipos de creatina e quero deixar aqui a minha opinião sincera qual é a creatina que realmente eu acho que vale a pena você estar comprando. Eu, particularmente, prefiro utilizar a creatina monohidratada, a velha e boa creatina monohidratada, que já tem vários estudos aí sobre ela, tá? Se você deseja investir um pouco mais, então opte pelas aquelas creatinas que vão vir com o selinho CreaPure, como eu já mostrei aí, que é uma creatina que vai ter uma confiabilidade melhor. Mas comparado a essas outras creatinas que vem com a tecnologia nova aí, como creatina micronizada, alcalina, HCL, eu acredito que a monohidratada não deixa nada a desejar, tá? Até porque você vai conseguir ter o mesmo resultado com a creatina monohidratada, assim como você vai ter com essas outras creatinas que são mais caras. Então, poupe aí seu dinheiro, compra uma creatina que realmente você vai conseguir ter um resultado eficiente e o que a gente visa aqui é sempre o custo-benefício. Se você não sabe qual creatina você deve escolher, eu já fiz um vídeo aqui sobre as top 10 creatinas nacionais e eu vou deixar aqui ao lado, dá uma conferida que esse vídeo aí está bem legal e eu tenho certeza que você vai sair de lá escolhendo a melhor creatina aí para o teu objetivo e que caiba aí no seu bolso, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no botãozinho que tem logo aqui abaixo e é isso aí, tamo juntos, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!